Nesta noite, porque nós somos livres, livres, livres de qualquer condenação. Aleluia! 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 Cristo já nos preparou, uma chá que nos comprou, e que agora nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos comprou, e que agora nos convida a serar. Aleluia! Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Deus te abençoe, uma chá que nos convida a serar. Amém. 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 vocês verem a salvia um pouquinho pra frente. Vem cá, porque os irmãos que estão chegando, por favor. Passo, as palavras da irmã Rosagem, todos os ensaios. Cheguem mais pra frente, irmãos, por favor. Dito é o seu nome, Jesus. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Onde cruz ser em si dela um dia cruzir com a emblema de Deus ou de dor. Mas não tem essa luz porque é nossa surpresa de uma vida por fim Amém. 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 Em la 사iduidade. Emلاeurs. Amém. 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 E se liga-me mais bonita, é você, é o amor, eu não vou lá. E o amor, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá. Dessa luz faleceu, que por ti já morreu, meu Jesus malará, e o meu Deus amou, eu não vou lá, 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 eu não vou lá. Dessa luz faleceu, que por ti já morreu, eu não vou lá, 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 eu não vou lá. Amém. 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 de Jesus. Aleluia. Vamos achar. Está bem? Quando você reunir o mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comece, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia, assim um tem fome e outro se criado. Não tendes casas vão de comer e beber, ou menos prezais a igreja de Deus, nem vergonhais os que nada tem. Que você louvar você, nisto não vos louvo. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça o pavio te lhe disse. Isto é o meu corpo que é entregue com o pão. Fazer isto é memória de mim. Semelhantemente, depois de serrado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebeu, diz que é memória de mim. Pois todas as vezes, pois todas as vezes, pois todas as vezes, que comeres este pão e beberes este cálice, anunciares a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois o que come, bebe indignamente, come, bebe para a sua própria condenação, não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós e os fracos e doentes demônios que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunires para comer, será um pelos outros. Mas se alguém tiver com ou se algum tiver com, come em casa, para que não vos ajudeis para a condenação. Quando as demais coisas, ordená-las e quando for ter convosco. Amém? Quem necessita de oração? Essa é a minha irmã Joy, por favor da minha irmã. Ela passou por um processo de cirurgia do câncer de mão. Alguns anos depois, eu tentava ser muito humano. Chegou alguns novos, ela fez já dois exames. o médico diz que o câncer que ela tem é um câncer que pode demorar 20 anos para morrer ou amanhã mesmo. Ele não consegue dar um quadro de evolução. Mas já é o terceiro ou segundo exames que ela faz e o médico está aí sabendo como sem quimioterapia ele está estável. Senhor Deus e Pai mais uma vez nos colocamos na tua presença assim como foi no mês passado esse tempo nós estamos na tua presença mais uma vez vamos até lembrar que eu volto na cruz do Calvário não é só lembrar de ouvir o Senhor não vê é lembrar de como o Senhor morreu torturado brilhado pros pio pros pecados toda espécie de tortura aconteceu com o Senhor mas o Senhor não falou nada o Senhor apenas seguiu entrou a obra e entrou o compromisso e nós estamos aqui por conta disso Pai olhamos também para aqueles que adentraram nessa noite que adentraram seja vítima ou espiritualmente mas do teu sangue há poder e a vida ó Senhor o teu sangue libertou muita gente aqui o teu sangue arrapou pessoas aqui na contraíntia o teu sangue arrapou pessoas aqui na construção do Calvário que trabalha sério o teu sangue arrependeu as correntes de gênero estava preso no carro o teu sangue deu conta a justiça não limbrou a sociedade não limbrou mas o teu sangue quebrou as correntes nós moramos diretamente com a multidão limpa Senhor não me deram impedindo a gente de orar porque somos livres o pecado até perdou mas a gente sabe que é Deus estamos livres graças ao teu sangue é por isso que eu só peço Deus ouve a nossa oração e se celebra esse mundo e se manifeste nessa noite em nome de Jesus se terá e se manter o tên